O serviço da ouvidoria é aprovado por 93% dos santistas que entram em contato para fazer sugestões, reclamações, elogios ou críticas. Eficiência e rapidez garantidas no atendimento graças a uma parceria muito importante entre a Prefeitura e você, munícipe. Ouvidoria Pública de Santos, bom dia! E o resultado tá aí! Um tempo de resposta para cada pedido que passou de 8 meses em 2014 para até 20 dias no máximo hoje em dia. O trabalho da ouvidoria não é só receber as demandas. É com ela que a gente consegue saber quais serviços estão recebendo mais chamados, reclamações. E assim fazer todos os ajustes para aperfeiçoar e solucionar os problemas. Dois bons exemplos são as podas de árvores e a iluminação das ruas. Com a ajuda do morador, fiscalizando o que tá acontecendo na cidade e avisando a ouvidoria, a Prefeitura conseguiu reforçar as equipes para realizar ainda mais rapidamente esses trabalhos. E com a criação da ouvidoria digital, ficou ainda mais fácil entrar em contato. Olha só, site da Prefeitura, santos.sp.gov.br. Depois, é só clicar aqui no destaque ouvidoria, em cima da capa. E pronto! Pode fazer a sua manifestação. Também tem outros três canais de comunicação. WhatsApp, que é o 99750-3857, o telefone 162 e o e-mail ouvidoria.santos.sp.gov.br. Com essa participação, os serviços públicos só têm a melhorar. Ouvir, atender e resolver. Prefeitura de Santos, trabalhando com você.